O que é o Atlético? É uma das próximas janelas de transferências. O comportamento extra-campo do camisa 10 é o principal motivo para uma possível saída do atleta, que não gostaria de deixar a capital mineira neste momento. Há uma insatisfação generalizada com a postura do jogador no departamento de futebol, sobretudo do gerente Marques e do diretor Rui Costa. O atleta, por sua vez, já disse a amigos que não gostou do tratamento recebido lá na cidade do Galo. Ele ainda pensa em seguir no time, mesmo depois do atraso para a concentração, às vésperas do clássico da primeira partida da decisão estadual. Os dois responsáveis pelo futebol no Galo conversam com os demais membros do elenco após a partida de ida da final do Campeonato Mineiro, diante do arquirrival Cruzeiro, e explicaram porque pensam que uma possível troca de Ares seria uma boa para todas as partes. O desconforto muscular de Cazares também foi o tema da conversa. O estrangeiro se queixa de dor na coxa esquerda, mas o exame de imagem feito pelo departamento médico atleticano não detectou qualquer lesão. Apesar dos deslizes anteriores, o Cazares contava com o respaldo de comissão técnica e cúpula. Com a chegada de Rui Costa, que tem carta branca para fazer alterações no elenco, e o novo ato falho fora dos gramados, a diretoria colocou como um nome negociável, não o nome do Cazares. Há quem pense nos bastidores que a situação pode ser contornada lá no futuro. A situação do equatoriano era oposta no início deste ano. O presidente Sete Câmara não queria negociá-lo durante a participação do Galo na Libertadores. A ideia era segurá-lo para que ele fosse o nome importante da equipe na competição. Então eu acho que nesse momento, cara, para o Atlético não seria legal vender o Cazares. Por quê? Porque o Cazares é um jogador que está dando conta do recado ali no meio campo do Galo. Ele é um jogador ali que toda jogada do Galo passa por ele. Então eu acho que nesse momento negociar o Cazares não seria uma boa. Dar uma segurada nele, deixar ele em melhor forma ali, deixar ele à vontade na equipe. E vamos ver o que vai dar, mano. Tem campeonato brasileiro, então não pode perder um jogador do nível do Cazares nesse momento, nesse início de campeonato brasileiro. Eu acho que o Galo tem que ter todo o reforço na equipe possível. Então não pode perder o Cazares, porque o Cazares é um jogador que tem qualidade. Pode ter alguns probleminhas aí, extracampo, fora dos jogos, assim. Mas eu acho que o Cazares é um jogador que merece mais uma chance no Galo, merece ficar no Galo. Porque é um jogador que ajuda muito a equipe. Como eu disse, toda jogada praticamente passa por ele ali. Então eu acho que ele tem sim que ficar no Galo, afinal é um camisa 10. E se o Cazares for colocado à venda pela equipe do Galo, creio eu que muito time vai querer contratar o Cazares. Muito time mesmo. Então eu acho que nesse momento o Galo deveria segurar mais um pouquinho o Cazares. E se não der certo, se não vingar, se continuar com todos os problemas, como alegam os dirigentes do Atlético, libera o jogador. Tem campeonato brasileiro chegando. O Galo tem uma equipe boa, tem um elenco forte. Mas eu creio que o Cazares seria ali um jogador muito importante nesse campeonato brasileiro que está vindo por aí. Nessa Copa do Brasil que o Galo vai entrar. Então eu acho que manter o Cazares agora seria uma boa para o Galo. E eu acho que não compensaria para a equipe dispensar ele nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias sobre esse caso Cazares. E mais informações aí a gente vem trazer para vocês aqui no canal. Espero que tenham curtido o vídeo. E se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like. E já se inscreve no canal aí se você for novo. E é isso aí. O vídeo vai encerrando aqui. Um grande abraço.